Mais uma vez eu lago aqui, meu pronunciamento nessa tribuna, salto a todos, e abraçando como um carinho a todos que nos ouvem, a Rádio Leste, que graças a Deus está sendo aí responsável pela transmissão dos trabalhos legislativos a partir de hoje, e só atitude de correção, porque eu fui informado através do meu zap, que alguém da R&D está informando que a sessão será na sexta, mas na verdade será na quinta, é só uma correção, essa sessão de hoje é por conta do feriado de 7 de setembro, onde o nosso regimento pesa que, havendo feriado, dia de sessão, a sessão é no dia seguinte. Quero também aqui comentar, falando sobre o 7 de setembro, uma data muito especial para todos nós brasileiros, é o dia da nossa paga, da independência do Brasil, onde nossa cidade também não foi de fora das comemorações, estamos na sede como um povoado, e a primeira atua aí com a participação dos alunos, também da nossa banda marcial, não é isso, Matinho? E também com o convite da banda marcial de Mairi, onde também fez aí sua apresentação, e as escolas com suas crianças, seus alunos, abriam também ainda mais essa comemoração da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Com isso, eu parabenizo todo o corpo docente, e também a gestão, e aqueles que vieram prestigiar, principalmente o pessoal de Mairi, porque temos também que parabenizar e agradecer pela presença e pelo apoio. Falar também sobre o campeonato principal, o Netinho aí que você ouviu, já colocou, e eu quero também aqui parabéns à gestão, não só por esse apoio ao campeonato, mas por todo apoio que vem dando em todas as áreas da esporte, da cultura, dizer que eu vejo como obrigação da gestão, seja ela nossa ou as próximas que vierem, não vejo como favor, mas ainda assim tem algumas que deixam a desejar, por motivos esses que aqui não gostam, mas o importante é que se a gestão está cumprindo com seu dever, também merece os parabéns, e muitos eu parabenizo a gestão, porque está empenhada e preocupada, e buscando viabilizar e atender todas essas áreas aí do esporte e da cultura. Porque também não parabenizar a festa do vaqueiro, que festa linda, quanto tempo nunca mais aconteceu, né? Há quantos anos nós não pensamos, não pensamos de vaqueiro em nossa cidade, que festa essa é a tradição, e que por motivos também, que hoje não nos convém mais relatar, deixou de acontecer, mas o importante é que a gestão atual está trazendo de volta aí as nossas culturas, as nossas tradições, e quero parabenizar todos os vaqueiros, tanto eles que vieram de longe, como aqueles vaqueiros, os guerreiros da nossa cidade, que acordam de manhã cedo, para levantar e cuidar da boiada, cuidar da fazenda, e assim lidar com a vida do campo. Eu o admiro muito e parabenizo a todos. Não mais, eu quero vir falar sobre esses três projetos que acabamos aqui de aprovar, um direcionar a agricultura familiar, o outro, a ampliação do ceritério, que é de subimportância, se isso já foi dito, a gente tem que rebatecer, que está colocando sempre a importância dessa ampliação devido a necessidade e a falta de espaços para novos recrutamentos, que por ventura vier a acontecer, e também a reforma, né, com melhor construção, com o refeitor, mesmo, colocando, da CRESH. CRESH é essa qual eu tive o prazer em trabalhar por dois anos, e me lembro e vejo que lá realmente a necessidade desse evento é muito grande e com essa construção agora irá dar uma ameguizada e porque nós vamos ter uma melhor qualidade de ensino e de atendimento às nossas crianças, às crianças de pais e mães e famílias que deixam seus filhos naquele local e esperam naquele local um melhor tratamento, melhor cuidado e melhor atenção. E com essa construção desse recritório, só quem tem a ganhar não é o vereador, não é o presidente, não é a prefeita, são as crianças que são merecedoras desse melhor atendimento, desse melhor tratamento. Contudo, eu quero dizer que sou muito feliz com a volta das transmissões da rádio, né, das sessões através da rádio, porque isso nos dá acesso, né, nos liga diretamente ao eleitor, ao ouvinte. Quero mandar um abraço forte aqui para um ouvinte, não é leitura porque não exige aqui, mas a nossa vizinha, uma grande amiga minha, agora acompanhava os trabalhos dessa casa através da outra, da rádio Camimbalia FM, há tempos atrás, e agora ela exigiu, ela mora em uma rosa, sem dúvidas, com certeza, ela que é ouvinte, né, da RB e também das sessões aqui nessa casa, com certeza que dona Zubira, ela tem ela num sítiozinho que pra mim é um paraíso, quem conhece irá acordar comigo, quem não conhecer, que vai lá, que vai gostar muito do paraíso da dona Zubira, é no pé da serra de tudo, porque lá tem uma minação, né, pé de serra, tem minação, e de tudo ela planta, de tudo ela colhe, por isso, dona Zubira, muito carinho aqui, eu lhe dedico e abraço através das zonas sonoras aí, da RBF, e agradeço pela sua admiração e pelo carinho e amizade que tem por mim. Falei da dona Zubira porque é uma pessoa que é cidade vizinha, mas eu me lembro de outros, outros ouvintes e amigos, Deus, que cobrava de mim, assim como cobrava os demais vereadores aqui, a volta das transmissões das sessões. Então tá aí, acredito que o nosso amigo Gregel, né, esposo de Barbinha, conhecida por Barbinha, na verdade é Ana Bárbara, deve estar ouvindo também, que ele também gosta muito de ouvir os trabalhos nessa casa, e demais ouvintes, a filha dele, a madrinha, que é minha prima, e demais, acredito que 80% hoje dos macajoneses estão ali em rádio ligado, né, porque a expectativa era muito grande para que as sessões fossem transmitidas, e com isso, graças a Deus, muito disse, com muitas opiniões a favor e contra, mas o presidente muito ganhado, quero também mais uma vez o presidente parabenizar por estar agindo da maneira correta, independente de estar desagradando a opinião daquele que, de repente, desconhece a verdade, desconhece os fatos, mas o importante é que o senhor presidente está fazendo as coisas de cabeça erguida e caminhando pelo caminho certo. Aquela ideia, aquelas colocações de que na cidade vizinha se deu um jeito, na cidade de ser vizinha também se deu um jeito, isso não existe, cada um responde pelos seus atos, e eu acho que o presidente dessa casa agir de maneira correta, o jeito certo é fazer da maneira certa, de acordo com a lei. E se a lei assim lhe disse que o senhor não poderia fazer contrato com a Capivaria FM por conta de ser comunitário, o senhor tem um documento que lhe dar respaldo para isso, um documento esse, né, em resposta do ofício do senhor Ibrahimio, para aquele que tem a responsabilidade de aprovar ou desaprovar suas contas e até mesmo deslimutar caso o senhor viesse a se obedecer o que diz a lei referente a essa questão de contratação com a área comunitária. Eu acho que a gente tem que parar com esse ato de porque meu vizinho jogou pedra na casa do outro vizinho, eu também tenho que jogar. Eu acho que meu vizinho, o problema dele é dele, o meu é meu. Não é porque meu vizinho errou que o dele é errado, porque com certeza todo telhado um dia é de vidro, ele nunca vai ser de telha normal. Então não adianta você ficar querendo incentivar, induzir, julgar, condenar, porque ninguém está acima de Deus. E a justiça melhor é aquela que vem do centro. Então eu vejo aí, eu não quero aqui estar precisando comentar a respeito, mas eu quero aqui fazer algumas colocações. Muitos manifestos, muitos julgamentos, muitas combinações. Já lê a conclusão dele. E pessoas que sequer têm diploma de advogado, imagina-se de doutor, juiz, mas acham o direito de julgar e combinar o seu com o próximo, porque ele tem uma opinião contrária a dele. Eu acho que a palavra certa para que isso mude é respeito. Vamos cada um respeitar os passos do outro. Vamos cada um respeitar o livre arbítrio de pensar de cada um. Porque você, só você é dono de sua vida e de sua opinião. Ninguém mais. Assim como eu tenho direito de dizer faça, você também não tem o dever de dizer faça do livro. Eu acho que cada um faz aquilo que lhe confere. Pronto a todos e muito obrigado. Que Deus abençoe.